Mais uma aula aqui no canal, pessoal. E agora eu vou falar sobre substantivação em verbo. O verbo é expresso no infinitivo. O que é um verbo no infinitivo? É o verbo em seu estado natural, né? Terminando em A, E, O, I e O, no caso do verbo POR. Se transforma em substantivo, tendo em vista um contexto específico. O andar de Regina era triste. O amar é essencial numa sociedade. Substantivação agora em advérbios, né? O advérbio, ele se transforma em substantivo, tendo em vista um contexto específico. Como assim? Vou explicar. O não sem explicação se torna pesado. Não é advérbio de negação, né? Olha o artigo definido aqui, transformando o advérbio em substantivo. João disse um não, bem grosseiro. Olha aqui o artigo indefinido, um, transformando o advérbio não em substantivo. Hum, que interessante. Vamos agora aqui para a substantivação, opa, em adjetivo. O adjetivo se transforma em substantivo, tendo em vista um contexto específico. Olha aqui, o azul do céu me fascina. Olha o artigo definido aqui, transformando o adjetivo azul em substantivo. O covarde não luta. Olha aqui o artigo definido o, transformando o adjetivo covarde em substantivo. Hum, que interessante. Substantivação agora em pronome, né? O pronome, ele se transforma em substantivo, tendo em vista um contexto específico. Meu, eu, está sempre em conflito. Esse guarda só é o nosso. Olha o O aqui, transformando o nosso em substantivo. Substantivação e conjunção agora, né? Transforma a conjunção em substantivo. Queria entender o porquê daquela decisão. Olha o O aqui, o artigo definido, transformando a conjunção aqui em substantivo. Substantivação e interjeição. A interjeição vai se transformar em que, gente? Em substantivo, né? O O que ele disse não demonstrou nenhuma emoção. Esse artigo definido O aqui na frase, está transformando o O, que é uma interjeição, em substantivo. Daniel exclamou um O muito triste. Olha o artigo indefinido O aqui na frase, transformando a interjeição O em substantivo. O opa, vem para cá agora, conjunção. Só um minuto que deu. Agora, substantivação e interjeição, já falei. Substantivação e numeral, né? Transforma o numeral em substantivo. Aqueles milhões seriam bem aproveitados na instituição. Vamos agora para a próxima aula. Tchau! Tchau!